Vamos pra infantaria? Vamos pra infantaria aí, a gente vai fazer uma análise também da arma que nerfou, que pelo menos disseram que ia nerfar, essa aqui tá, a PP-29, eles disseram que ela ia ganhar um nerf no dano e recuo, acho que era só recuo mesmo, nerf no dano era o helicóptero, a metralhadora do helicóptero, a Gatling ia ganhar nerf no dano e na armadura, e essa aqui, que a PP-29, ela ia ganhar nesse update que chegou hoje, recuo, ela iria, ela iria puxar um pouco, né, puxar um pouco, ela não tava puxando, tava com muita estabilidade, assim, sem upar, a arma naturalmente tava com estabilidade, diz aí, cara, sem upar, naturalmente com estabilidade, nossa senhora, e aí, eu tava vendo a promoção nos jogos também, tava vendo a promoção nos jogos, mas, cara, eu não compro mais mídia física, eu só compro mídia digital, é mais barato, é muito mais barato o mídia digital, muito mais barato, mídia física, eu conheci um cara, que ele falou assim, comprei Cyberpunk nervoso, ô, que legal, mídia digital, ele falou, eu comprei digital, eu comprei física, por quê? Não, porque a física vinha com itens de colecionador, mapa, figurinha, não sei o que, não sei o que, não, irmão, que doideira, eu curti essas paradas, bicho, o bicho disse, eu gosto nervoso, é massa, tem uns, né, Caramba, tem cara aqui, tem cara aqui, eu tô olhando o mini mapa, cara, tô jogando e olhando o mini mapa, tem cara aqui, ó, cara aqui, ou em cima, ou embaixo, Ah, não vou acertar esse cara, não, ó, um cara de sniper, mano, que arma é essa? É o Júnior velho, eu matei ele uma vez, não aparece, devia aparecer em algum lugar, assim, tipo, vingança, Mano, foi muito bem feito aquilo ali, ainda, ainda vale muito a pena jogar, olha o recuo, caramba, tá com muito recuo, sim, essa arma sofreu alterações, essa arma sofreu alterações, não tava desse jeito não, a longa distância, a longa distância, a longa distância, ela tava com estabilidade, essa arma tava com estabilidade a longa distância. Eu gosto de fazer live no YouTube. Nossa, apareceu de surpresa aqui, né, quase que me leva, o cara, porque ele assustou que nem eu, mano, quando eu apareci na frente dele, ele não tava pronto, também não tava pronto, cara, foi da hora, tô na maestria 8 aqui, ó, eu vou equipar minha arma, ela não tá equipada lá, né, cês viram, né, é um bug aquilo ali, porque ela tava toda equipada, ó, eu vou equipar minha arma, tá ligado, e ela vai aparecer equipada, essa é a primeira, é uma das melhores pra mim, cano, ó o dano, ó o dano, tô atrás de dano, cara, dano, manuseio é bom, isso aqui é o quê? Alcance, opa, alcance? Ah, mas não tem estabilidade, não adianta alcance, tem espaço, então vamos colocar aqui, opa, dano, 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 eu acho que eu tô vivo lá ainda no chão, será? Vamos ver, nervoso, ó, ó, precisão, ó, ao custo do manuseio, ó, e aí galera, precisão ou manuseio? Ixi, o que será que é o manuseio na realidade? Manuseio é mais controle de recuo, é esse? É esse, é, ó lá, manuseio é mais controle de recuo, mais velocidade de recarga e mais cadência de tiro, é, controle de recuo, e esse aqui? Esse aqui é visibilidade do rastreador, eu acho que eu fico oculto, mais redução de visibilidade do brilho do disparo, ah, entendi, cara, desculpa, mas eu prefiro esse aqui, interessante, eu não tinha visto aquilo ali ainda, a explicação do que é o quê, eu tava confuso em relação ao, eu tava confuso em relação ao, olha aqui tem também, ó, onde é que eu tô lendo? Eu tô lendo aqui embaixo, ó, ó, esse aqui que tá equipado, vamos ver aqui, não tá aparecendo equipado, esse aqui é o quê? Nível de zoom, alterar mira óptica, visibilidade aprimorada, informação, informações do alvo, nível de zoom, nível de zoom, visibilidade aprimorada, visibilidade aprimorada, é, hum, visibilidade aprimorada, amor, será que você tá vivo ainda? Tô vivo, vamos ver se aparece agora, não apareceu! Muito louco, cara, esse jogo tá muito louco. Muito louco, cara, esse jogo tá muito louco. Inimigos atacando o Fravo 2! É, essa instabilidade tá difícil. Já tem mais um ali, tô cercado aqui. Nossa, mano, e agora? Cara, nervoso, nervoso, vamos rir, vamos rir, cara. Tem que rir dessa porra, eu dou risada, eu vou chorar, vou reclamar, vou nada, mano. Eu vou nada, cara, eu vou reclamar nada, mano. Ah, mano, eu vou reclamar nada. A porra da arma bugada, se eu tivesse com aquelas mirazinhas lá, a mirazinha, vamos ver se aparece agora. A culpa é da mira, pô. Se tivesse com a mirazinha, eu tinha conseguido, né, ir cercado, mano. Os caras me flanqueando, como o Beca fala, né? Levoso, tem que flanquear, você tem que flanquear.